E olha só, já que hoje é a primeira sexta-feira do mês, você já sabe que tem o nosso Giro do Black, o nosso ilustre Tony Black foi até o Centro de Artes Marciais Sara Menezes, no bairro Saci, participar de uma aula de Taekwondo. Você acredita? Vamos ver o que ele aprontou por lá? Confira! O Giro do Black volta novamente ao Sara Menezes para ver de perto a aula de Taekwondo e eles já estão na quadra. Olha aí, Francisco Sousa, mostra com as imagens, com a tua lente, é o Giro do Black. Olha aí, Taekwondo! O que é o Taekwondo para você? O Taekwondo é um estilo de vida. É você sair do sedentarismo e se exercitar mesmo, se movimentar. Porque hoje em dia a gente vive muito no computador, no celular e a gente precisa cuidar do corpo. Aqui é outra vida. Aqui é onde eu desestresso, né? Semana corrida, muito trabalho. Então eu vim para cá para desestressar e aprender uma arte marcial. O que é o Taekwondo para você? Ah, o Taekwondo para mim foi uma mudança na minha vida. Porque quando eu conheci o esporte, eu estava conversando por um momento muito difícil e praticar uma arte. Aqui você se reencontrou. Foi. Praticar uma arte marcial foi uma coisa que me trouxe uma vivacidade maior. Eu fiquei, eu melhorei muito. Minha mãe sabe, né? Ela viu como é que eu fui. Eu ficava em casa. Foi no período da pandemia que eu vim para cá. Desde quando eu conheci o Taekwondo, veio fazer parte da minha vida. E você é outra pessoa? Eu sou outra pessoa. Eu era muito sedentária, eu era muito desnorteada, eu acho. E depois do Taekwondo eu revivi. O Taekwondo é uma filosofia de vida. O Taekwondo além de uma arte marcial, ele te ensina a ter cortesia, a ter integridade, a ter respeito. É um esporte violento? É mais um esporte de defesa, de trazer o espírito indomável que a gente tem dentro da gente. Mas para quem ensina, para quem educa, para quem ministra o Taekwondo, o que representa ensinar esta arte marcial? Taekwondo é uma arte marcial maravilhosa para todas as idades e para ambos os sexos. Então, o Taekwondo não tem limite de idade. Só tem para início. A partir dos seis anos, aí vai até o infinito. Professor, eu quero entrar aqui no Saramenezes. O que eu devo fazer? Aqui no Saramenezes é um centro de artes marciais, para início, é mantido pela Secretaria de Esporte do Estado. Aquele que tem o interesse de praticar o Taekwondo é só vir ao CT do Saci. E as nossas aulas acontecem terça e quinta-feira, às 18 horas. E o melhor, totalmente gratuito, inteiramente gratuito para todas as pessoas. É só vir. Vem aqui. Então vem. Bom, 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 bom. Entra, bom, bom. Entra, minha preferida. Entra. Entra, preferida. Diretamente do ginásio, Sara Menezes. Esse foi mais um... Giro do Palete! Até o próximo fui, até o próximo fui. Esse foi maravilhoso. Jep! 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 Jep!